Louco pra montar meu PC Game, eu corri atrás de o Kula e consegui a pasta térmica com um amigo. Contudo pronto e com a ajuda do brother, chegou a hora de montar o nosso kit Shell pra ver se ia dar bom no nosso PC. Lembrando que o kit não vem com essa pilinha e eu tive que arrumar ela de uma outra placa mãe antiga que eu tinha aqui em casa. Já esse suporte pra o Kula veio com o kit e foi essencial pra eu colocar o Kula que eu havia conseguido. De resto foi só montar o kit e aproveitar as peças do meu computador antigo. Dei aquela limpada marota no Kula com aquele limpa contato e aí tá a pasta térmica do nosso mano Brandal. Colocando apenas aquela gotícula e brother você acredita que eu todo esse tempo abrindo o PC e desmontando o PC é a primeira vez que eu troco uma página térmica na minha vida? E tá aí o nosso Kula, primeiro eu achei que não ia encaixar de boa, achei que o processador era muito grande, mas foi tranquilo, foi bem suave. E tá aí a nossa memória RAM de 16GB, 3200MHz. É um monstro de memória RAM, porém eu fico na mágoa porque só com uma memória RAM eu não vou ter como ativar o Dual Channel. E tá aí outra parada que eu nunca tinha trocado na minha vida que é esse espelhinho. E mano, eu apanhei muito pra tirar e colocar o outro espelhinho. E espelhinho colocado eu dei aquela limpada por cima assim do gabinete, passei a limpar contato nos cabos e parti pra colocar a nossa placa mãe que por sinal eu achei a tela bem pequenininha aí pro nosso gabinete. Pra colocar a placa mãe eu também tive um pouco de dificuldade porque os parafusos que eu tava usando eram um pouco maiores do que esse gabinete suportava. É errado, é errado, eu tô ligado, mas brother eu não tava afim de correr atrás de parafuso e esperar mais um dia pra poder ver o meu PC montadinho. Depois eu já fui conectando os cabos de alimentação e os cabos do painel frontal aí do nosso gabinete. E foi a hora de colocar o meu xodózinho aí na minha placa de vídeo GTX 1050 Ti. Quase tudo montado e brother eu fico muito puto quando alguém faz isso. Mas infelizmente nosso vídeo já tá ficando muito grande passando dos dois minutos. Então comenta aí se você acha que eu fiz tudo certo e já já eu solto a parte 2, é rapidinho. Um forte abraço meu brother e até logo.